Gosto muito de te velhinhozinho. Gente, olha o meu cabelo. Mas a vida é isso, né? Maternidade real não seria real se eu tivesse totalmente penteada, linda, maravilhosa, com uma pele de pêssego acabando de acordar, né? Enfim, hoje eu vou levar o Romeuzinho pra tomar vacina. Ele não vai pra escola, porque com a vacina do Covid às vezes pode dar alguma reação. Prefiro que ele esteja em casa, né? Então a gente vai daqui a pouquinho. O Romeu tá assistindo o desenho e a gente tá torcendo pra não dar reação, ele não ficar chatinho nem nada. Vamos ver como tá o tempo lá fora. Acho que tá ruim. Ah, tá bom, tá agradável. Tá tudo ok. Deixa a gente fazer uma pergunta. Você vai tomar vacina hoje? Você vai chorar? Não quer vacina? Não quer vacina? Tem que tomar pra ficar bem protegido. Tá cheio de banana aqui em casa, eu vou usar pra fazer duas panquequinhas. Vou ensinar vocês a fazer essa panquequinha de banana. Eu vou precisar de banana, óbvio. Vou precisar de ovo e também de farinha de aveia. Bora lá, dois ovinhos. Dois ovinhos. E aí essa daqui, ó. Aveia, flocos grossos. Eu também uso... Ah, não é essa, poxa. Acabei de descobrir que esse não é esse, mas tudo bem, vai. Pode ser, porque esse é bem... Vamos tentar com esse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, porque canela é uma delícia, né? Agora vamos pra parte boa, né? Fazer. Eu tava gravando todo o processo da minha panqueca, mas aí eu vi que ficou em câmera lenta. Mas ó, ficou assim, tá com uma cara boa, não sei o que tá acontecendo ultimamente, mas tá gostoso. Não quer panqueca? O meu já tá aqui, vou jogar um sprayzinho no cabelo, né? Ele vai tomar banho só na hora que ele chegar. Deixa eu ver. Pra gente pentear o belo. Tete? Já, já. Calma aí. Já me troquei, também não tomei banho ainda, porque eu vou tomar assim que a gente chegar. O meuzinho tá aqui, já tá estressado, já tá chorando, já tá errando. Agora tá assistindo um pouquinho de desenho, já arrumei a malinha dele também, de caderninho de vacina, ARG e tal. E aí eu vou chamar um Uber pra gente ir. Tá um sol, né, Romeu? Onde é o carro? É o carro? É. Onde é o carro? Mais? Oi. Onde é o carro? Vai lá. Olha. Você sabe que você vai tomar uma picadinha hoje, né? Oi. Você não vai chorar? Chegamos aqui Já peguei a fichinha Sou 164 Agora eu vou esperar um pouquinho Esperar ser até um bico Vou tomar um gocinha Mas tá com uma carinha de quem sabe O que vai acontecer Vai tomar uma picadinha assim A gente tava no lugar errado Mas tá nervoso Tá rindo de nervoso, eu acho A gente tava lá na recepção Esperando Aí a moça avisou E aí, tudo bem? Você tá muito feliz Você tá muito feliz Olha os cabelos Tá bom mudar os seus cabelos? Vai tomar uma picadinha? Não A gente teve que trocar de novo Porque tava errado Do outro lado Do poxinho Agora a gente tá esperando Nenão? Cadê a nossa senha? Não, não Agora a nossa senha dele Olha o próximo já é você Viu? É você Para de fazer isso Para de fazer isso Ei, Romeu E aí, Romeu Agora eu Tomar uma gotinha? Já já vou tomar uma picadinha Olha Cadê o Mickey? Mostra É pateta Não é puto? É o puto Puto ou pateta? Não sei Para tomar do Covid A gente vai ter que esperar O meu papeta aqui Tá certo? A minha irmã vai procurar na internet Tá certo É o pateta então É o pateta É o pateta É o pateta Olha o meu E o Romeu é a primeira criança A tomar Tem que esperar meia hora Para a vacina diluir Então a gente vai tentar aqui Meia hora esperando Para ele poder tomar do Covid Aí ele tomou uma gotinha Que tava Antes de tomar O que? O que? Aqui Corte Essa Vai tomar A picadinha Então eu queria chorar com a gotinha Né? Não, não, não Aí tem que esperar meia hora Para a vacina diluir E poder tomar Mas pelo menos ele já vai estar Livre de rosto Aí são três doses Não é um palhaço Não é livre Toma sua aguinha Não é um palhaço E aí Você dormiu? Vixe, dormiu, bate uma cocina Vixe, ele está dormindo Ele está dormindo Ele está Aqui, aqui, aqui Sai fora Está espirrando, hein? Aqui Está sossegado? O que será que aconteceu? O que você fez? A titi? A titi bateu sua cabeça Ou você que foi pular nas pernas dela Pronto, né? Agora está quietinho Está tudo certo? Está tudo bem? Então tá bom Vou tomar vacininha Tomar a coxinha direita, tá? Bumbumzitos Oh, meu Deus Olha que bom Oi Tá doendo? Pronto, já passou Tá doendo? Não pode mexer, deixa aí Alguns momentos depois Vamos tomar banho Já chegamos em casa Passar um Com talquinho Com talquinho Com talquinho Ele me surpreendeu Ele é bem em conta No mercado E é muito cheiroso Oi O seu carro O seu carro O seu carro O seu carro É Observando, né? Daria tempo dele Para a escola e tudo mais Mas eu prefiro deixar ele em casa hoje E acompanhar como que vai ser Já está aqui Deitado Tomando uma tetezinha Ele está só de fraldinha Porque como ele quer ficar com isso daqui E fica muito calor E ele fica cheio de bolinha no pescoço Por conta do calor Aí eu deixo ele só de fralda Aí ele põe a cobertinha O tempo eu acho que vai dar uma fechada Está vendo? Espera aí Está começando umas nuvens lá fora Mas eu acho que vai chover O meuzinho está de boa Já já ele dorme Está assistindo um desenho Jorge Curioso E eu queria ressaltar a importância da vacina No dia, se eu não me engano, no dia 30 de dezembro Foi autorizada a vacina para as crianças a partir de 6 meses Então no postinho tem a vacina Dá para tomar a vacina para o Covid É importante a gente vacinar as crianças Porque assim como o Covid Aconteceu de uma hora para a outra Pode acontecer Deus queira que não Mas a gente precisa estar prevenido Levem as crianças O meu tem que tomar 3 doses Então daqui 30 dias ele tem que tomar de novo E aí depois Mais uma depois de 28 dias É importante Vamos deixar as crianças imunizadas Para não acontecer nada E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu acredito que não vai dar nenhuma reação no Romeu E é isso Deixa seu like Compartilha com seus amigos E se puder Coloca aí um comentário Fala o que você achou do vídeo Que eu gosto muito de conhecer vocês Tchau 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 Tchau